Boa noite, no frango repórter deste ano você vai ver mega ação, de onde vem então o cliente? O que eles compram? O que eles comem? Esse mês vai ter mega ação? O preço baixo é de verdade? Tudo isso, no frango repórter. Opa! Uhul! O seu beck, leve 3 de tag 2. Boa noite! Boa noite! Nossa, essa noite começa com um link ao vivo nos Estados Unidos, onde os debates para a presidência estão cada vez mais acertados. Mas com muitas divergências, os dois têm um ponto em comum, a mega ação. Boa noite! Aqui nos Estados Unidos, no debate de ontem, o pau comeu e a pia cantou em casa de nós. Até voadora teve! Caros americanos, prometo acabar com a entrada ilegal de imigrantes, mas trarei Levite Menes para nos ensinar como se faz uma mega ação de verdade. É isso mesmo, Trump. Essa sua proposta também faz parte do meu plano de governo. Traremos a mega ação para os United States of America. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Estamos aqui, irmãos! Na corrente do preço baixo! Começou a mega ação! Ah! Duplo gol! Comandante Abre! Dá lá, escuta, comandante! Fala, presunto! Tô aqui sobrevendo as fronteiras do Ceará e o número de carros é inacreditável! Não acredito, comandante! Tu é doido, macho! Nossa senhora! Tem até carroça pra tu ver! Não! É um motor carro! É todo mundo vindo aproveitar a mega ação! Nossa senhora! Tem até carroça pra tu ver! É todo mundo vindo aproveitar a mega ação! Corta pra! Corta pra mim, Percipa! Corta pra mim! Cê viu aí? É mega ação, meu filho! Pazora, pomba! Yeah! Armado aí! Tem os negros que esqueçam o leite e a fada dos meninos! Cheguei! A mega ação é um sucesso em todo o Ceará! E pra falar de mega ação, eu trouxe aqui minha amiga Nayara do preço aqui! Nayara, por favor! O que temos pra hoje, Nayara? Olha, hoje nós temos o Panetone da Valdedé! Ele tá com um precinho super legal! 6,99! Você compra aonde? No super! No super! O segredo dessa mulher tem pra revelar! Você tem um segredo muito forte, né? Muito forte! Muito sério! O Brasil inteiro vai guardar o segredo dessa mulher! Paulo! O dinheiro da cirurgia da sua mãe, que você guarda há 3 anos, eu gastei todo na mega ação do super frangolador! Nossa Senhora! A roda de impedir! Paguei! Eu e vi pra cá! O velho do nosso primeiro cenário! A角ação de... Marguias! Você vai encerrar a rainha mesmo! Eu vou encerrar a rainha também! Eu vou encerrar a rainha também! Olha só! É uma ruta inteira! Olha só! O seu dinheiro vai ganhar... O milhão de real! Ela é a maior ação de preço do Estado, viu? Olha só a palavra, hein? Olha só a palavra, você está vendo a minha palavra. Olha só, você tem três chances para acertar esta palavra, que é o maior sucesso de vendas do Estado. Eu vou acertar, seu senhor, eu vou acertar. A verdade é que vai mesmo. Vai, diga uma letra, Maria, diga uma letra. G. TG, leitório. Olha onde é que está, olha onde é que está, olha. Olha aí, rapaz, TG, TG, oi, 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 oi. Já, Sancin, já, 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 tudo, 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 ai, mas qual é a palavra? Maria, tu não, a história que nem? Megação. Mas, será que é megação, será que é megação? Lili, história, megação, 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 oi, oi, ação, a história, a história, a história, a história. Um milhão de reais. Qual a sua função? Recarregado de frios, senhor. E você? Olá, pulei! Uhul! A presença, da galera, do Zé Walter, uhul! No programa de hoje, tem o salto da mais nova banda de forró, Megação, do forró, uhul! No papel, julho, tudo, 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 oi, 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 oi! É, final de mês é sempre complicado, já gastei tudo com produtos caros, e me pergunto o que é que eu vou fazer. A semana inteira, fico na espreita, esperando o frangolândia anunciar. O mês iniciou, minha esperança voltou, e eu vou poder gastar. A mega ação vai rolar, FDS quer dizer, mega ação pra você, mega oferta de abalá, vou aproveitar que tá turbaratinho. Feliz dia de oferta de abalá, vou aproveitar que tá turbaratinho. Feliz dia de oferta de abalá, vou aproveitar que tá turbaratinho. Feliz dia de oferta de abalá, vou aproveitar que tá turbaratinho. É, final de mês é sempre complicado, já gastei tudo com produtos caros, e me pergunto o que é que eu vou fazer. A semana inteira, fico na espreita, esperando o frangolândia anunciar. O mês iniciou, minha esperança voltou, e eu vou poder gastar. A mega ação vai rolar, FDS quer dizer, mega ação pra você, mega oferta de abalá, vou aproveitar que tá turbaratinho. Feliz dia de oferta de abalá, vou aproveitar que tá turbaratinho. Feliz dia de oferta de abalá, vou aproveitar que tá turbaratinho. Feliz dia de oferta de abalá, vou aproveitar que tá turbaratinho. É, final de mês é sempre complicado.